Fala galera, aqui é o Boto Canal Boto Play, estamos com mais uma invasão de Lash DKB agora de completar as missões aqui, vamos aqui ó, a base do José, olha, base do José, tá, será que a base do José vai ser bom, José? Eu espero que você tenha feito coisas boas aí pra nós, tá, então vamos entrar aqui ó, lembrando galera que a gente tem vídeo de manhã, de tarde e de noite, não espero ser notificado, porque o YouTube não notifica, então pode entrar no canal que é certo de sempre ter um vídeo novo, tá, e também já deixe seu like, se você caiu de paraquedas, se inscreva galera, se você não conhece esse jogo, tem várias dicas do jogo aí, sensacional, tá, já começamos com a base aberta, a base tá aberta, e agora? Tem um quadradinho aqui, um quadradinho lá embaixo, ó, tem um baúzinho aqui, aqui tá uma parede que tá quebrada, tá aberta, né, e aqui ó, tem nada aqui, né, ó, minha motoca aqui, tem esse carrão aqui, carrão aí, ó, tem nada, vamos ver aqui pra cima aqui, ó, é, eu já vi que o José não jogou direito, né José? Você não jogou direito esse trem, fez um quadradinho aqui em cima, e olha que base é essa, hein, meu Deus do céu, meu Deus do céu, né, o loot ali de fora geralmente não tem coisa boa, mas como essa base tá pequena, a gente vai, eu tô vendo que eu vou ter que abrir ele, tá, vamos quebrar aqui, ó, vamos quebrar aqui do lado aqui, e vamos ver o que vai ter aqui, tá, aqui é o pedacinho maior da base, Tem nada, isso aqui já começa a dar um desespero no coração, já fica meio triste, e fala, caramba, velho, vou começar por isso daqui, porque esse quadradinho aqui, se tiver vai ter no máximo 4 baús, que não cabe mais de 4 no quadradinho de 4, né, então vamos aqui, ó, 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 até que, teve coisa interessante, hein, tem uma roupinha aqui do militar, deixa eu jogar esses negocinho pra cá assim, ó, peraí, deixa eu fazer isso aqui, ó, beleza, você aqui, você, você e você. Uma roupinha militar, mais um chapéuzinho, e você aqui, mais um de você, ó, ou a garrafazinha aqui, que eu vim com ela, não ajudou em nada, seguimos daí no primeiro loot, tá, vamos abrir aqui, torcer pra ter algum baú, tá, se mover vai ter só um baú só e eu vou ser triste, e eu vou tá ferrado, ferrado não, vou tá triste, né, ó, 3 baús, tá, esta é a nossa invasão de hoje, haha, vamos quebrar, né, vamos quebrar, O bom é que a gente vai acabar enfrentando só uma horda, que ela já tá aqui, ó, que ela já está aqui vindo em mim, ó, Scalot, ah, eu não, ah, cara, eu esqueci de pôr silenciador nessa arma, velho, então vamos no facão aqui, ó, vamos no facão, vai, para de bater não, vamos no facão aqui, ó, e na boca da minha cachorra, hein, beleza, acabou, não vai ter mais horda, por quê? Porque não tem mais baú pra me fazer barulho, tá, vamos ver o que que tem nesse primeiro baúzinho aqui de dentro, comida, né, Temos aqui, ó, vou levar você, vou levar você, vou levar você, tá, ah, eu sempre quando acho bilhete eu acho só um vermelho, né, qualquer coisa se não tiver mais nada de bom aí, ó, já vai você, daqui a pouco eu pego aquelas comidinhas ali, né, vamos abrir os outros dois, né, vamos ver o que que tem aqui, vai ver, tem um lotado de arma, quem sabe a gente abre isso aqui, pá, tem arma, ó, e não é que tinha mesmo, só que é um taco, haha, não era bem isso que eu estava falando, né, mas tem um taco ali, né, tá de boa, tá de boa, vamos quebrar esse daqui, ó, Ó, vamos ver, vamos ver o que tem aqui, ó, isso aqui já pelo menos veio uma placa de aço, ilumina, ilumina, veio gasolina, ó, isso aqui vai ficar pra lá, veio você, né, veio você, vamos começar a colocar na moto ali, que pelo menos não foi daquilo, nossa, não achei nada, né, ah, só achei algumas pedras, né, então não foi minha pior invasão, tá, tem umas invasões aí que eu vou te contar, tá, ó, pelo menos eu não gastei C4, Achei gasolina, ah, vou colocar essa roupa militar aqui, ó, roupa militar aqui, hein, coloca você e você, aí, ó, a roupa militar tá quase nova, né, tá quase nova, tá de boa, tá de boa, agora vamos ver o que que a gente vai levar desses itens aqui, hein, ó, o do lado de fora aqui já, já, não quero mais nada, né, aqui dessa comida, essa cenoura aqui, ó, vou juntar aqui, ó, e vai dar 20 ali de novo pra mim, hein, O de cá, eu posso levar o uísque, eu posso levar você, 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 né, posso levar você, posso comer isso daqui, comer você, tomar essa água, 20 bilhete verde eu não quero, então, desse loot aqui eu não quero mais nada, já peguei tudo que poderia me interessar, né, ó, nesse daqui, eu pegaria você, eu pegaria o carvalho, né, e não tem mais nada que possa me interessar, não tem mais nada, tipo alguma coisa que eu posso trocar ali, ó, e levaria isso daqui, beleza, Esse outro aqui, ó, o que que tem aqui que eu posso trocar, deixa eu clicar em organizar aqui, ó, eu quero esses 20 parafusos, eu quero esse motor, deixa eu ver aqui, ó, quero você, então a gente vai começar a troca, tá, vou deixar esse chapéuzinho aqui, me dar esse parafuso, esse taco aqui, pior que às vezes eu uso esse taco, então eu vou deixar ele, hein, esse, nossa botinha aqui, eu não quero, botinha não, sapatinho ali, né, não quero, no lugar dessa cenoura aqui, talvez seja mais interessante você, né, Deixa eu ver aqui que eu posso tirar, é a peça que nem tem mais interessante aqui, né, seria você e você, né, isso aqui eu não quero, tem um tanto, não tô usando, então, ó, Três carvalho vai ficar aqui, ó, tá, e essa cola vem pra cá, tá de boa, tá, é isso que nós vamos levar, que base foi essa, hein, base ultra mega pequena, uma base minúscula, né, levamos o que? E levamos embora isso daqui, né, até que foi um zentrezinho, não foi assim, nossa, que coisa ruim que foi essa invasão, não foi mais um zentrezinho de boa aí, então, já deixa seu like, porque agora a gente vai lá conversar com os invasores, vamos ver, galera, que missões que eles vão dar pra nós, tá, então, pulou lá pros invasores, vou dar uma dirigida aqui, porque uma correta é pouca, hein. Então, galera, os invasores já apareceu aqui, inclusive eu já dei uma olhada nas missões, tá, pedi de novo, três, tá, três vendedor, chatinha essa missão, tá, temos aqui, ó, que fazer 20 kits para socorros, beleza, fácil, fazer uma roupa militar, beleza, fácil, achar três cachorros, tá, a última missão que veio de achar três cachorros, eu achei um na fazenda, consegui achar um outro na floresta, e o outro eu tive que pular, né, acho que ficou faltando só 20 moedinhas, eu pulei, porque eu não tava achando, e eu ia ter que esperar a fazenda reiniciar, e faltava muito tempo, eu queria fazer a invasão, tá, mas a gente vai lá na fazenda, torcer pra esse poço, ele abrir, me dar o segundo cachorro, e torcer pra aparecer outro aí, tá, e temos aqui, galera, que fazer 20 hordas na delegacia, tá, inclusive a gente vai pra ela agora, já tô equipado aqui, então vamos pular direto lá pra delegacia, enquanto você deixa esse like. Galera, já limpa na delegacia até chegar aqui no meiozinho aqui, ó, então vamos começar aqui o tiroteio, tá, vamos matar geral esse camarada aqui, ó, apesar que esse aqui, já dava pico, ó, depois eu pego a carteira, não tem, não, não, na verdade, tá, deixa eu liberar um espaço aqui pra nós aqui, ó, não, na verdade eu quero essa roupa aqui, ó, pronto, liberamos um espaço aqui, ó, É, eu já consigo pegar a carteirinha pra nós, tá, então vamos puxar aqui, ó, mais a horda 2 aqui, puxar a horda 2, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vou deixar aqui só o facão, deixo no alto aqui mesmo, fica tranquilo, suave, sorridente, beleza, já era, vamos aqui pra horda 3, tá, vamos pra horda 3 aqui, ó, vou colocar no alto também aqui, ó, esses aqui só são tranquilos, né, tem explosivo? Não tem zumbi explosivo, então eu posso ficar aqui, de boa, ó, minha energia aqui já vai precisar de encher, beleza, pode encher aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, ó, 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 esse aqui eu vou, esse aqui eu vou ter que brigar, ó, tô com medo de fazer isso daí, ó, 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 vamos matar esse daí, já era, esse carro de lida daqui a pouco cansa, ó, pega aí, pega aí também, pega aí pra nós a carteirinha, ó, aqui a horda 5, horda 5, se embora aí, se embora, se embora, se embora, se embora, se embora, vou começar a dar uns tiros aqui, eu vou começar a dar uns tiros, já vem que é cara do escudo ali, já vem o explosivo, e, ó, opa, rapaz, que que é isso, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu matar do escudo aí, por favor, aí, você no facão aí, ó, ah, rapaz, aqui não, hein, aqui não, aqui não, que nossa correria, hein, que nossa esperteza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pro próximo aqui, ó, vamos pro próximo, próximo, encher minha vida aqui, vem cá, ó, 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 agora a gente tá evoluindo, hein, os zumbis já estão crescendo, já tá ficando uma horda grande e feliz, velho, ah, me dá um M16 aqui, que foi a mais rápida que eu fui, aqui, ó, eu quero gastar aqui o facão ali, hein, quero gastar aqui o facão, ó, lá, aí é pior que tem aquele que encher energia ali, ó, ah, eu quero matar esse aqui primeiro, matar esse aqui primeiro, o outro vai entrar na frente, Beleza, igual só no facão aqui, ó. Aí, acho que será que eu vou conseguir acabar com esse facão aí? Vou acabar, hein? Vou acabar. Tô com fé. Olha lá, hein? Vou puxar pra próxima horda aqui, ó. Horda, galera. Opa! Horda 7, né? Horda 7. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nandegar, acaba com esse facão aí. Acaba com esse facão. Enche minha vida aí. Ih, rapaz. O outro ali já tá gritando. Nossa senhora. Isso aqui não foi bom. Isso aqui não foi bom, hein? Tem muitos zumbis aqui pra ele ficar gritando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá no facão. E grita não. Esse bicho é muito chato. Mas eu vou acabar com esse facão. Vem cá, agora só nós aqui. Só nós aqui. Minha roupa aqui já tá acabando. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, não, 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 não. Vem cá, é questão de honra eu te matar no facão. Vamos lá, eu quero acabar com esse facão aqui, ó. Isso aí pode dar porrada. Ah, começou a defender, seu palhaço. Que palhaçada é essa daí, rapaz? Ah, a minha personagem tá com calor, tá? Por isso que ela tá desse jeito aí. Tá fazendo muito calor. Até no last day tá fazendo calor. Ih, agora o calor aumentou, hein? O calor aumentou. Beleza. Peguei, peguei. Vamos colocar aqui, ó. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos aqui, galera. Pra Horda 8. Horda 8, Horda 8. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aí, galera. Pra chegar até na Horda 20, hein? Galera, chegamos aqui na Horda 18. Só que o que aconteceu? Vocês devem ter visto aí, mas anteriormente aí, que eu vim com muita arma sem modificar. Às vezes eu esqueço disso, né, senhor Balta? E isso deu uma dificultada aqui, né? Talvez um pouco mais de porrada. Minha roupa rasgou, tá? Mas chegamos aí na Horda 18, tá? Inclusive, aqui, ó. Deixa eu já ir com a M16 aqui, ó. Que tá modificada. Porque eu estou sem roupa. Tá? Vamos aqui pra Horda 19, tá? E vamos matar essa bicharada aqui, tá? Vamos matar todo mundo aí, ó. Não, era pra... Com essa aqui, ó. Tem que ter cuidado, ó. Que mesmo, eu tô sem roupa, tá? Estou lento. Estou apanhando muito. Então tem que ter mais cuidado aqui. Atenção redobrada. Então mereço o like aí de vocês aí, ó. Beleza. Essa aqui já está modificada, então já é mais de boa, né? Mas as outras aí, que não estava, deu um pouquinho de trabalho, hein? Então vamos aqui, ó. Consegui ganhar as carteirinhas interessantes. Vamos aqui pra Horda 20, que é o nosso objetivo, tá? Vamos aqui, vamos matar isso aí, ó. Aí, ó. Nossa senhora. Quase que explodiu em mim. Quase. Fiquei na beiradinha ali, porque... Quando a gente tá sem roupa, é mais difícil de correr pra fugir, tá? É mais complicado. Beleza. Vamos pegar isso daqui. Eu estou com sede. Vou comer o quê? Cenoura, né? Porque cenoura aqui mata sede, né? No last day. Eu, quando eu vou fazer só 20 Hordas, eu gosto de fechar na Horda 21, porque é mania que eu tenho, tá? Mania que eu tenho. Então aqui, ó. Horda 21. Matar esses camaradas aqui, ó. Mas lembrando ali que eu já passei, tá? A missão dos invasores. Vamos aqui. Opa, opa. Opa, quase que minha energia ali foi pro Beleleu. Opa, opa, opa. Devagarzinho aí. Deixei minha vida aqui, né? Porque eu tô apanhando igual um saco de pancadas. Mata, 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 mata. Beleza, beleza. Então finalizamos aí, galera. 20 Hordas, né? Que não tem mais nada, que não tem mais nada. Conseguimos um pouquinho de carteira, né? Depois, não sei se foi da penúltima atualização, que essas carteiras que a gente ganha aqui deu uma aumentadinha, tá? Antigamente ganhava um pouco menos do que ganha agora, tá? Então, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Acabando aqui, eu vou editar o vídeo. Vou lá na fazenda pra me ver se eu acho os cachorrinhos aí pra adiantar a próxima invasão, tá? Então, muito obrigado. Eu sou o Balta e te vejo no próximo vídeo.